The Last of Us 1 O que é mais legal é o que? Eu zerei The Last of Us 1 Na época, acho que eu zerei duas vezes Na época, mas eu não joguei a versão Remaster, eu joguei só um pouquinho do multiplayer Até tem vídeo aqui no canal e tal Mas a gente vai, aqui eu tenho o continuário prólogo Que eu só vi agora se tava funcionando A gente vai jogar no modo difícil, tá? E é isso aí, mano, acabei de fazer esse save aí E só pra ver se tava ok Abri, fechei e vamos voltar Eu lembro bastante coisa da história, obviamente Mas não tudo, então eu vou tentar não dar spoiler Pra você que tá vendo pela primeira vez Vai ser uma experiência Interessante, no mínimo interessante E eu espero que vocês gostem Não esquece de deixar o seu like, se inscrever E ativar as notificações, o sininho do canal Porque, como eu falei Assim que terminar esta série de The Last of Us A gente vai começar The Last of Us 2, tá? Saiu o último episódio, no dia seguinte 9 horas da manhã The Last of Us 2 Certo? Então vamos que vamos Tamo no primeiro... Ai caraca, eu já tô nervoso Mano, esse jogo é muito bom Esse jogo é muito bom, velho Nossa, eu tô muito ansioso, velho Vem a nossa senhora Vai ser legal, vai ser legal E eu espero que vocês gostem Comentários são sempre bem-vindos Só por favor não deem spoiler Mas vocês não dão spoiler Que vocês são maneiro pra caralho E a gente vai decidir juntos Se a câmera fica aqui Ou se ela sai Ou enfim Eu vou pensar Vamos pro game Acho que primeiro eu vou tirar Pra vocês admirarem um pouquinho Tome, 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 me escuta Ele é o empreiteiro Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego Eu entendi Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã Tá bom, boa noite Ei Chega pra lá Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde Ai que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir Mas ainda é hoje Querida, por favor, agora não Eu não tenho energia pra isso Toma O que é isso? Seu aniversário Você tá sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei Sabe como é? Gostou? Querida, é... Que? É legal, mas eu... Acho que tá parado, não é? Que? Não, não, não Oh, haha Onde arrumou grana pra isso? Drogas Eu vendo drogas pesadas Que bom Pode ajudar na hipoteca, então É, vai sonhando O que é isso? Boa noite, garotinha Mano Eu já estava com saudades Ai, que fita Alô? Oi Sara, preciso que chame seu pai no telefone Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora Tio Tommy? Olá Tio Tommy? Sara, acorda É, mano, bonito demais O que foi isso? Tem jogo que envelhece bem demais Ah, tem um Playstation? Não, tem um cartão Esqueci de dar isso a ele Você não é um fóssil ainda Feliz aniversário Querido papai Vamos ver Você... You never are Você nunca tá por aqui Você odeia a música E odeia os meus filmes Mas ainda assim Você consegue ser o melhor Pai do ano E como será que você faz isso? Feliz aniversário Pops Sara Que bonitinho Ai, ai Vamos lá Vamos dar um rolê pela casa Pai? Papi? Papai? Papizito Ele tá no quarto Sara Vem na TV Você tá aqui? Parece ser algo conectado Onde é que você tá? Mistela no quarto Vemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção Mostram sinais de agressão Todo mundo tem que sair daqui agora Tem um vazamento de caio Tem uma confusão acontecendo aqui Eita, nós Gente, foi muito perto de casa isso, véi Imagina que medo, tio O cagaço, né, mano? Você tá na sua casa de Buenas De repente Explode o bagulho do lado Mas, gente, a explosão foi pra lá A estrutura tá indo pra lá de errado, né? A impressão minha Ai, meu Deus Tome! Onde você está? Gente Aí está você. Sarah, você está bem? Está. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você está me assustando. O que está acontecendo? Samus Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá. Jimmy! Fique aí! Filho, estou avisando. Meu Deus. Vamos. Vamos! Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Escuta, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Está me entendendo? Tá. Tome, vamos. Tudo bem. Como você acha que eu estou, mano? Dá para ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular. Sem rádio. Estamos indo ali. Há pouco o locutor não calava a boca. Ele disse... O exército está bloqueando as estradas. Não dá para chegar em Travis County, então temos que sair daqui. Espera aí. Deixa eu só ver se... Opções, jogo, legendas. My bad, guys. Pega 78. Pega 78. Ué, acho que eu não liguei não. Ligado. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada. Sobe. Nossa, como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é, senhor. Antes de ser. Agora estão falando. Pesta leste. Pesta leste. Pesta leste. Mano, como que os negócios pegam fogo tão rápido, né? Estamos doentes? Claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade. Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou. Estamos bem, confirmo. Certo. Vamos ver o que precisa. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho. Nós também. Nós temos espaço. Vem. Dirige, Tommy. Pare! Psh. Mas pare pra que, gente? É, não tem mais alguém. Devíamos ter ajudado. Eita, velho. Ai, caralho. Meu Deus. Tome! Caramba! Ai, caralho. Que medo. O que foi? Você viu aquilo? É, eu sim. Entra aqui. Entra aqui. Não, não, não. Vamos, gente. De que eles estão correndo? Tira a gente daqui. Tô tentando. Ah, não. Mas que gênio. As pessoas correndo naquela direção. Por que ele vai naquela direção? Dá ré, filho. Não posso torcer por cima deles, Tommy. Então, pra trás. Também estão atrás de mim. Ali, ali, ali. Pera. Vai! Cuidado! Nossa, a gente tá muito alto na minha orelha. Tô até surdo aqui. Tchau, tchau, tchau. Quick times in event, pra gente já perceber que agora a gente tá jogando com ele, né? É um bom momento de corte, inclusive, o assistente de carro, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, comeu. Puta vida. Mano. Ai, cacete Que tensão, velho Eu sei o que vai acontecer, mas eu tô tenso, guys Vamos, meu Deus Ai, carai Nossa Ele tá bom Estamos cozinando Estão passando pelo portão Continua, encontre uma saída Anda Tio Tommy Encontre você lá Rápido Puta vida, velho Estamos quase lá Calma, Sarah Ai, minha Nossa Senhora Tá tudo bem, querida Estamos seguros Aí, precisamos de ajuda, por favor É a minha filha, acho que quebrou a perna Parado aí Ok Não estamos doentes Tem alguns civis no perímetro externo O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você no lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha Mas... Sim, senhor Olha, amigo Passamos pelo inferno Só precisamos... Oh, merda Por favor, não Ah, não Sarah Ok Mexe as mãos, querida Eu sei, querida Eu sei Escuta, eu sei que isso dói Você vai ficar bem Fica comigo Tá, eu vou pegar você Eu sei, querida Eu sei que dói Vamos, querida Por favor Eu sei, querida Eu sei Sarah Querida Nossa, vai tomar no cu Sete anos depois, eu tô quase chorando Eu sabia que ia acontecer Ai, que merda Não faz isso comigo Vamos Não 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 Por favor Meu Deus Por favor Por favor Não Não faça isso Meu Deus Por favor Ah Eu tô quase chorando, guys Ai, que merda, né, mano Pô, faz muito tempo que eu passei por isso É um mix, sabe O número de mortes confirmadas Passou de 200 O governador declarou O estado de emergência Restringindo as viagens O pânico se espalhou Após o vazamento De um relatório Da Organização Mundial da Saúde Mostrando que os últimos testes Com vacina Tinham falhado Sem os burocratas no poder Podemos finalmente Adotar medidas necessárias Para proteger Nossa cidade Agora é a última cidade A entrar em lei marcial Todos os residentes Devem se apresentar A zona de quarentena designada As rebeliões continuam Pelo terceiro dia consecutivo E as rações de inverno Atingiram o nível mais baixo Um grupo chamado Vagalumes Alegou responsabilidade Pelos dois ataques O estatuto público deles Pede o retorno De todos os ramos do governo Eclodiram demonstrações Após a execução De mais seis supostos Vagalumes Você nunca pode se rebelar conosco Lembre-se Quando estiver perdido Na escuridão Procure a luz Acredite nos Vagalumes Caralho, são 20 anos depois Eu não sabia que passava tanto tempo assim Eu não lembrava não Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não Quero não Tem uma notícia interessante pra você Onde você estava, Tess? Distrito de West End Tínhamos uma entrega pra fazer Nós Nós tínhamos uma entrega Bom Você queria ficar sozinho Lembra? Bom, deixa eu adivinhar Deu merda no negócio E o cliente fugiu com as pílulas É isso? Não deu problema nenhum no negócio Tem cartão de comida Pra alguns meses Fácil Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá E fui atacada por dois babacas Tá bom? Eles acertaram alguns socos Mas Olha, eu consegui Me dá isso aqui Esses babacas ainda tão com a gente? Engraçado Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés Não interessa a eles O que interessa É que o maldito Robert mandou eles O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele Ele acha que vai nos pegar primeiro Aquele filho da puta é esperto Não Não é tão esperto Sei onde tá escondido Sabe nada Armazém antigo na área 5 Mas não sei por quanto tempo Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora O posto 3 ainda tá aberto Falta pouco pro toque de recolher Melhor correr então Peraí, tá falando sério? Recebi os maravilhosos papéis hoje de manhã Fui selecionada pra trabalhar lá fora Mano, 20 anos depois É muito tempo mesmo, né? Que parada bizarra Mas enfim Mas eu espero que, né? Também Eu amadureci, né? Quando eu joguei esse jogo Eu tinha 20 anos Digo, eu tinha 13 anos na época Então Então A minha visão das coisas Mano, esse bagulho Agora, por exemplo, da Sarah morrer Mexiu muito comigo Caralho Mas eles vivem numa Look for the light É uma condição de vida muito merda, né? Porque eles matam alguém, se não me engano Procurando infectados, ó Segura ela Olha pra frente Caralho Mas que merda Cala a boca E até que você entona E então o que acontece com a corte E a gente pode fazer pra eles condenar Já vai viver Então, tipo, né? Você vê 20 anos depois Eu acho que o tipo de posicionamento Que vai rolar aqui na minha cabeça Vai ser Vai ser uma outra pegada Não Outro tipo de De entendimento Bagulho Um ponto importante Já que eu nem lembrava É o É Eu lembrava da morte da Sarah Mas Quem mata a Sarah É o governo, né? Identidade Ele teria salvado a filha dele O que vão fazer aqui? Tirei uma falta Fazer um amigo Certo Podem passar Valeu Atenção Atenção O posto de controle 5 Está fechado Até nova hora Todo possível É Saí Desar Por Caminho fácil Já era Cobre essa ferida, tá? Vai me ensinar já a usar Kit médico Nananã Equipa o botão pra cima E segura R2 Pra começar a usar Beleza Caralho Que da hora, velho Eles vão fechar todos os postes de controle Vamos ter que dar a volta por fora Fora do muro Podemos esquecer o Robert Ei Tess Você viu isso? Eu estava lá Como está o túnel do leste? Tá limpo Um monte de casa lacrada Sem patrulhas Onde você vai? Visitar o Robert Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene Ela tem feito perguntas Tentando encontrá-la Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou Na verdade Eu não faço ideia de onde ele esteve Mandou bem Não se mete em problemas Os militares já vão entrar em ação É A gente se vê Marlene procurando o Robert? O que acha disso? Não gostei Melhor encontrarmos ele Antes dos vagalões Então a gente começa E eu vou ter outra visão também Dos próprios Da própria Então como eu falei A filha dele foi morta pelo governo Tá ligado? Quem matou a Sarah Foi quem Quem deveria proteger Nossa, tá muito bem escondido Esse buraco Deixa eu ajudar E é muito louco Porque tipo assim Mas pelo menos que eu joguei Eu jamais imaginei Que uma realidade dessa Pudesse se aproximar De qualquer maneira E tipo A gente tá vivendo agora Um tempo que A gente acabou de ficar preso em casa Por causa da pandemia E tudo Enfim Esse lugar que tá fedendo Eles tem que ver O que estão jogando Aqui embaixo Tá com pressa? Caralho Muito aí Beleza O X é a maioria Das ações físicas A princípio Bola agacha Máscara Máscara É óbvio que a situação de hoje Nem se compara com Com a do jogo Vem, vamos aí Nem se compara A situação que Que eles estão no jogo Obviamente com a nossa Mas é o tipo de situação Que mostra Uma crise extrema Uma crise com uma doença Contagiosa Que as pessoas Além de tudo Viram zumbis Tá ligado? O ambiente também Enfim E a gente tem esse Esse controle Por parte do Essa subdivisão Em menores Em uma sociedade menor Mais controlada Controle de comida Controle de tudo E como as pessoas Dão um jeito de virar De se virar Toma cuidado Quando eu não tomo É uma pegadinha Faz tempo que eu não venho aqui Parece que eu não Sou do tipo romântico Mas é do seu jeito O jogo bonito O jogo bonito velho Mas é engraçado Que a iluminação Como a vovô Se liga Detalhes interessantes A gente vê A iluminação Tá só no lado esquerdo Do Joel Então em teoria Eu viraria aqui Tinha que tá só Do lado esquerdo Mas não tem luz dinâmica Então por mais Que ele não esteja de frente Ela ainda pega Do lado direito Do corpo dele Do rosto dele É natural e artificial Ao mesmo tempo A luz Essa é uma das coisas Que no próximo Provavelmente Já vai estar bem diferente A questão do ray tracing Deve ser só no play 5 Tá procurando? Fiquei trocando ideia Vou procurar aqui Eu não lembro Mano, caralho Eu passei tantas vezes aqui Não, tem aqui ali mesmo Ah, é a escada Eu fiquei conversando Com vocês Eu nem ouvi Eles tem que procurar Aqui, ó Tá ali a escada O jogo já me entregou Tá aqui Tá aqui Desculpa Foi my fault E é aquilo, né Tá tudo oficialmente Já saqueado, né Puta, porque eu lembro Que tinha colecionável Pra caramba No jogo Quando você ia explorando Não só colecionável Mas Por exemplo Isso aqui é importante Pra fazer ferramentas Aqui não tem nada Cara, isso é muito bom Pra lembrar do Isso é colecionável Isso é colecionável, né Isso aqui era um dormitório de criança Parece Parece, né Vamos lá Vamos lá O jogo é aquele linear Misturado com Liberdade de exploração, né Então, tipo Ela ia me esperar ali Enquanto eu explorasse Nossa mercadoria Vai ser fácil Descarregar Falando em mercadoria Pra quando é o próximo Carregamento Espera Esporos Caralho, a montanha Tá fazendo uma diferença Absurda, velho O delegado Ele não corre O corpo não é tão antigo É melhor ficar nos olhos E ouvidos abertos Acho que dá pra passar por aqui Porra, a gente vai pegar essa rota uma vez só E nunca mais voltar, né Nossa Cara, não podia deixar eles transformar, né Regra número um Máscara quebrou Já tirou Já tirou Os esporos Enfectados Não é por aqui, não Eu vou ser bem pontual Tá na gameplay Eu não vou ficar me explorando, não Eu também não quero fazer 50 vídeos, não Tá ligado Ai, ai Hum, segura o R1 pra concentrar O som do Joey Bate o ataque Nem puderam É isso aí, matamos todos Uh Eu não sei se Eu acho que foi na hora que eu apertei o botão errado aqui E levantei, tá ligado O L1 corre O R1 é audição Ah, o R1 é audição Caralho, eu vou bugar muito pra Pra Entender isso aqui, tá ligado Pra lembrar Que eu apertei o L1 pra audição Mas o audição é o R1 Quase me lasquei, mano Mas tudo bem O jogo quebrou o galho ainda E colocou Dividiu os zumbis, né Foi um x1 ali Ah 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 Ah, que fresco Isso é a única coisa que eu gosto Sobre o lado de fora De olho na entrada Eu cuido disso Cara, a ambientação é muito Foda, velho Eu pego ela, relaxa Relaxa Que eu dou meus pulos aqui Eita, mas literalmente eu pulei Aqui, passa ela pra mim Tá aí, ó Pode pegar É meio pesada Acho que eu aguento Ok Bela pegada, bela pegada Não dá pra negar Caiu Como que eu subo agora? Ah, por aqui, ó Vem pra cá Vamos Que mandou Mas nada seguro Isso aqui também, né É uma tábua Que garante a passagem dele Nossa, que foda, né Velho Oxi Tem gente ali Ah, tá Chegamos Ei, homenzinho Olha se o perigo passou Sem soldados Nenhum dos homens do Robert Sabe que ele tá nos esperando Vai deixar mais interessante Tô pronta Vamos? Vambora 15 tickets cada O cachorro Tocou Comprou Não vai gostar de nada não, queridão Relaxa a tanga aí Nossa Que socão na nuca, filho Aonde é? Aonde é? Pô, eu queria ver a briga Eu percebi que estavam Vamos ver quem vai vencer Vamos ver quem vai vencer aqui Eita Acabou Levanta Levanta Tomou um socão Cara, é tipo assim Isso aqui é tipo uma ruazinha de Ai, pra cá Desculpa Me perdi Me perdi Procuro o Robert Ele passou aqui? Faz meia hora Ele voltou para o cais Tá lá agora O louco foi lá De caralho Várias marcações dos vagalumes Por aqui, hein, mano Ó A caminha Então, engraçado, né Mas aqui acho que é só Hora de comércio mesmo Acho que as pessoas não Não, não Tem algumas casas também Né Tipo, se tem uma cama ali É que o pessoal ficaria Deixa a gente passar Se vocês tem amor à vida Vão dar meia volta e voltar A gente não quer nada com você A gente quer o Robert Você não precisa fazer isso Tem a volta e saiam agora Eu não vou a lugar algum Sem o Robert Vadia Vou esmagar sua cabeça Se você não der a volta E sair daqui Ai, que droga Nossa, que bocaço Tá pronto? Não Eu cubro você Aponta pra eles Calma Ai, ai Esse foi Esse não foi Ai, ai Puta, gastei muito tiro Pra fazer isso Ai Matou? Valeu, Tess Como é que pega mesmo Triângulo? Tô full perdido Com os controles Cara, é uma parada Outro conceito Que muda muito A gente acabou de matar Tipo, meio que Duas pessoas Tá ligado? Beleza 20 anos nessa vida Então a gente começa também A perceber aí Características de uma Frieza emocional Tipo, 3 Tipo, 3 Tipo, assim Matou e vambora Tá ligado? Segue o baile Caralho, tamanho dos ratos Eu sempre me impressiono Com o tamanho do rato No jogo Aqui, Joel Já lembro dessa parte aqui Fica em ação agora O ideal é mandar o furtivão agora Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert Nossa Não devíamos ter aceitado esse trabalho Não tivemos escolha Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro Pode ir, pode ir Esse foi Eu posso arrastar eles por um período de tempo O jogo falou ali Deixa eu ver quantos tem aqui Eu ia te contar Que diabos foi isso? Venha cuidado, cara Aperta, solta ele Moça Não vai encostar nela não Cusão Deu bom Eu me antecipei um pouquinho na minha movimentação Mas deu bom ainda Caralho, suplemento eles vão ter, hein Tess? Vão aproveitar, velho Ou não Pô, os caras não tem nada, mano Puto escritório desse Não tem nada pra eu aproveitar aqui Não é bem uma barrinha de chocolate, filho Os portaginhos de procurado Tem a agenda deles, hein Ah, achei um negocinho no chão, ó Tem algum jeito melhor de explorar? Eu não lembro, mano Vamos aí, Tess Say goodbye Um, dois, três Cara, não faça nada estúpido Primeiro já foi Cadê a garrafa? Ela fica aqui, ó Guardadinha Então, mano Eu perdi os outros Onde ele está ali A passagem por cima Quando eu estou jogando no difícil Eu queria muito evitar morrer, tá ligado? Podemos nada Podemos nada, irmão Fica na sua aí Fica na sua aí Parece que você serve pra alguma coisa Fica quietinho São dois Vai pegar um de cada vez O primeiro eu vou pegar Eu vou pegar no estrangulamento ali, entendeu? Ai, fodeu Filho da mãe Agarrei ele Com calma Com calma Com calma Com calma Comédia, esses malucos não tem munição, né Eita, porra Fudeu Desce Nossa, vou morrer Não vou Peguei Peguei Que isso Filho da mãe Cara, a estratégia foi boa? Não Mas quebrou o galho Opa, faquinha É uma arma exclusivamente furtiva Que te permite matar inimigos De maneira mais rápida Silencial Mas nem do que estrangulando Se aproxima Agarra usando o triângulo E triângulo novamente Pra usar a faca Elas têm usos limitados Quando sua durabilidade acaba Elas quebram Atoriza sua durabilidade Encontrando manuais de treinamento Beleza Desenho médico safe Ah, as barrinhas ele já acha E já come, né Não lembra disso não Mas tudo bem Ele só guarda os kit médico Então os kit médico em si mesmo Eu vou tentar guardar Tá ligado? Vai ter que racionar Porque assim Com o tempo eu vou pegar o esquema Do Ryogun Inclusive eu vou comentar Se depois vocês quiserem A gente pode também jogar isso em live Na dificuldade mais alta Oxi, errei o caminho Essa era uma das alternativas Que eu tinha de caminho Inclusive Tá Ah, ali embaixo Daquela exploradinha Inútil Mas tudo bem E aí agora vai ser real Nossa, aí a mulher com sangue Na parede Mas dá pra melhorar Dá pra melhorar as estratégias Dá pra melhorar tudo Tá ligado? Ainda a gente pega a manha Estamos no processo ainda Guys Tô lembrando do jogo Entendeu? Nossa Agora vai ser gigante Pegar um por um Tem que ter um movimento bom Aqui pra fazer Tem dois malucos ali Tem dois malucos ali Maldição do Joel Nesse modo Acho que ela fica mais limitadinha Antigamente Na equipe Dava uma fita moral De onde os caras estavam Tá ligado? Mas a gente vai começar Daqui pela furtividade Quietinho Quietinho Vem, vem, vem Vem, vem Peguei Mais um Calma Vem, vem Vem, vem Tchau, tchau. Eu não lembro se tem cara fora. Tem, tem um maluco ali fora. Vou pegar mais um. Eu tô com coisa pra costurar, mas eu não lembro como é que costura as paradas atrás. Ah, aqui, ó. Ah, eu posso, inclusive, fazer uma faca. É só o que eu posso fazer. Uma faca. Vai tá safe. Tomei. Mascou. Vambora, vambora, vambora. E vai se fuder. Caralho, eu tô muito machucado, véi. Fazer pegar o Zé. Anda. Oi, Robert. Tess, Joel. Sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo bem. Droga! Sentimos sua falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas... É complicado. Tá bom? Olha, me escutem. Eu... Eu tenho... Ah! Ah, merda! Para! 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 Para de se contorcer. Tava dizendo? Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha. Eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso. Se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso. Me dê alguns dias. Desgraçado. Quem tá com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha. Quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes. Vamos pegar eles. Vamos pegar a nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá. A gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está a rainha vagalume. Por que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso. E devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me. Temos que sair daqui. Agora. Vamos embora, vamos embora. Vai, vai, vai. Se quiser isso, temos que nos apressar. Espera aí, espera aí. Vamos aí, vamos aí. Está dando aquela Lute Aids. Aquela Lute Aids básica. Vai com muita merda. É, mas eu vou, eu vou tancar, eu vou tancar, eu vou tancar o máximo que eu conseguir. E é engraçado, né? Eu não lembro de várias coisas. Tem muita coisa que eu lembro, obviamente. Tem muita coisa que eu não lembro. Por exemplo, eu não lembrava como é que eles chegavam na... Nessa situação, tá ligado? Eles estavam cobrando uma dívida, velho. E eles iam uma dívida de arma ainda. Caraca, né, mano? Nossa, que da hora. Olha os cachorros, olha os cachorros. Por que agora? Estávamos quietos. Planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Eles estão tentando nos provocar. Parece que sim. Estamos tentando nos defender. Mantou na merda, hein? E aí, como é que você está? Vou sobreviver. Espere, soldados. Aquela é a saída. A porta embaixo da ponte. Não gostei dessas chances. Podemos passar sem nos verem, mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar. Precisamos chegar até a porta. Vamos embora, vamos embora. Essa velha, eu estou muito na merda, bicho. A justiça não espera, soldado. Beleza. Vem no chiu, vem no chiu, vem no chiu. Certo, tome cuidado. Tem muitos deles hoje. Esse aqui está distraídaça. É nele que eu vou. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Não seja estúpido. Eu já fui estúpido, já, meu irmão. Está achando o que, parceiro? Está achando o que, parceiro? Fica no chiu, fica no chiu. Eles não têm munição, velho. Que aflição. Esperar o momento certo, velho. Não tem momento certo. Tem três aqui. Beleza. Beleza, um deles desceu. Meu parceiro já foi logo a todos, filho. Vem. Vem. Eu queria exatamente isso aqui. Trocar de ombro. Agarra ele. Ah, bugou, velho. Bugou a agarrada. Deu. Vamos embora. Moleque, eu sou um ninja, velho. Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui. Está perto agora. Como é que você está? Estou perdendo o fôlego, mas vou sobreviver. O lugar não é muito longe. Atenção. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. Estamos contrabandeando. Vou mostrar. Atenção. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. Toque de recolher, velho. Foda, né? Joel, me ajude aqui com isso. Caralho, mas até a porta está... Vou, vou, vou. Vem cá. Levanta. Fique longe dela! Solta ela! Está recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe. Dá para consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Aí. Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. De jeito nenhum, eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela para o túnel do norte. Me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem? Agora vá com ele. Não demora. E você não se afasta. Vamos. E é aqui, senhoras e senhores. Que a gente vai acabar esse primeiro episódio. Esse início. The Last of Us 1. Lembrando. Quando o último episódio dessa série sair no dia seguinte. Às 9 horas da manhã. Começa The Last of Us Parte 2. Que vai ser insano zerar com vocês aqui. Então eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu estou. Esse episódio já foi irado. Ainda tem uma noção de ambiente. Uma noção, né? Uma noção do ambiente que temos. Das personalidades deles. É muito legal. A minha visão mudou bastante sobre o próprio Joel. Assim, sobre como ele enxerga o mundo, tá ligado? E talvez porque a minha visão também tenha mudado. Então é muito legal estar passando por isso. Espero que tenham gostado. Não esquece seu like. Se você não é inscrito, se inscrever para não perder os próximos vídeos. E lembrando que tem a playlist aí no topo da descrição. Para você que quiser ver o próximo episódio. Ou a setinha do YouTube. Ou enfim, todas aquelas marcações. Então é isso. Espero vocês na próxima. Tamo junto. Um beijo. Até lá. E tchau.